E por falar em Google, a empresa acaba de embarcar em seu mais ambicioso projeto na área da ciência. O mapeamento mais completo do corpo humano já imaginado até hoje. O objetivo é alcançar o corpo humano mais saudável, que a medicina consiga produzir imune a qualquer tipo de doença. Designado como Baseline Study, o projeto vai partir da coleta de dados genéticos e moleculares de 175 pessoas que terão suas identidades mantidas em sigilo. Em seguida, a amostragem será ampliada para alguns milhares. Juntando as informações recolhidas, os cientistas vão planejar um ser humano imune a todas as doenças. O projeto será comandado pelo biólogo molecular Andrew Conrad, pioneiro em estudos sobre a AIDS. Conrad vai trabalhar com cerca de 100 especialistas de áreas como a bioquímica, biologia molecular, fisiologia, ciências da computação e outras. Entre os objetivos do projeto inclui-se a detecção das doenças que matam mais. Como ataques cardíacos e câncer, muito antes que elas se manifestem. A iniciativa faz parte dos projetos da Google X, o braço de pesquisas científicas da empresa. Há poucas semanas foi anunciado outro projeto na área médica do Google, que prevê a comercialização de uma lente de contato que ajudará no controle da diabetes, ao medir os níveis de insulina no sangue pela análise do fluido dos olhos. Música Vamos lá.